Música Salve e salve rapaziada, boa pra nós, também iniciando pra mais um videozão, mais um video pesado pra vocês E tá chovendo hein moleque, vambora Vamos correr aqui, ai meu Deus Bom rapaziada, iniciando mais um video aí, mano, GTA V Vida Real Já vai deixando seu like e já vai se inscrevendo no canal Se ligando nessa nave aqui que nós tá hoje, ó Ai, parece que tá chovendo dentro do carro hein mano, dá até medo Mano, aí tá de evocona moleque, só que é evoque duas portas pai Isso aqui eu nunca tinha visto hein Agora evoquezona duas portas Vamos puxar ali pra oficina rapaziada, que tem uns blocos pra vamos fazer hoje E é macho meus parceiros Evoquezona braba, tem um carro ali pra me levar pra um cliente Mas eu vou esperar passar essa chuva pra me levar E é macho meus parceiros Semáforo ali mano, meia hora pra abrir mano Ave Maria Tchau viatura ali ó, eu ia passar logo esse semáforo aí, já nem vou Ou eu vou, eu vou, tem medo não Oxi, ah, abriu Beleza, vambora Passar no posto ainda mano, pegar uma gasolina Mas vou deixar o carro lá em cima, lá na oficina primeiro Tem um galão lá na oficina lá que eu vou pegar lá, tá ligado Tem o que comprar um galão novo É macho meus parceiros E aí rapaziada Tem uns carros aí que eu tô de zói mano Principalmente essa Evoque aqui Tô querendo comprar esse carro aqui Ou algum outro né mano Aí chegou esse carro e tem outro carro na oficina aí mano Deixa eu ultrapassar aqui mano Tá cantando pneu Tá mó chuva mano Já já passa essa chuva, fica vendo Então, tem dois carros que eu tô querendo comprar, tá ligado Além de ser essa Land Rover aqui, essa Evoque Aquele carro ali ó Deixa eu parar aqui pra vocês verem rapaziada Nem mostrei o carro pra vocês direito Dá uma atenção Chave Evoquezona, duas portas Tetão de vidro Isso aqui é monstro hein Só meter um engatizão fi Engatar logo uma motoca ou um jet ski Ali tá o carro do cliente que eu vou levar já já Ou essa Amaroca aqui rapaziada Dá uma atenção Amaroquezona também é monstro hein Certo Então vamos ali no posto rapaziada Vamos ver, deixa eu achar o galão primeiro né Já vem aqui vocês rapaziada Pera aí Aí rapaziada, voltei aqui mano Aí eu ia descer a Amaroque aqui mano Mas nem deu mano E aí a chuva tinha dado uma parada né Na hora que eu cheguei aqui o bagulho choveu de novo mano Agora eu tenho que subir correndo rapaziada Acompanha com nós aí Olha o galão na mão aqui ó Mano isso aqui vale ouro hein rapa É louco aqui, você tem que correr com o bagulho mano Nossa, tô até cansando Ainda bem que é perto Nossa mano, que ódio O bagulho tinha parado de chover Tá ligado? Na hora que eu desci lá Só foi eu colocar a gasolina aqui dentro Meu amigo, começou a chover de novo Tô me molhando todinho mano Vai, corre mano Aí rapaziada Isso aqui que tá na minha mão vale ouro hein Abre, abre Abre, abre Ai Isso aqui vale ouro hein rapa Tamo junto Até daqui a pouco Esperar passar a chuva aqui Que eu vou aprontar mais uns bagulho aí com vocês Calma aí Que beleza hein Parou de chover Tomou uma cota aqui já Finalizei o carro do cliente aqui Logo um tuingão Pega moleque Vou levar o carro ali mano É ali em cima, é pertinho E fiquei sabendo que hoje vai ter logo uma feira lá embaixo rapaziada Vou logo dar um pulo lá Tomar um caldo de cana Com um pastel Faz muito tempo que eu não faço isso hein Vou encostar ali na feira E é macha mano Vou ver com qual moto eu desço, qual carro Não sei se eu desço de carro Vou cortar aqui mano A casa do cliente aqui ó Deixar um tuingão de manobras aqui Ô louco, é aquela moto ali Deixar o carro aí Dá uma atenção rapaziada Ô louco Logo uma phaserzona moleque Montada É nada Nossa, isso aqui tá no desacate hein Parceiro meu brother rapaziada Moro aqui Nossa não Vou ver essa moto aqui Vou pedir pra dar uma volta Já volta aí rapaziada Boa rapaziada Voltando aqui aí O moleque logo soltou mano A moto pra nós Chave hein mano Ó Pega moleque É nada Bogo maior chave Vou logo dar um peão Vou logo na feira com ela rapaziada Nossa Já vou logo sacar do dinheiro aqui mano Cadê Vamos parar aqui Nossa aí Bogo maior chave Já vou pegar logo um dinheiro ali rapaziada Vou descer ali na feira Acompanha com nós Aí rapaziada Voltei certo Toma Coloquei a GoPro um pouco de lado aí Pra vocês Enxergarem melhor o grau Toma moleque Se liga rapaziada Opa Você é louco hein Fez a zona montada moleque Pega moleque Vamos encostar ali na feirinha rapaziada Ver se tá até na feirinha Toma Só queimadona de embreagem moleque Ó o desmanche rapaziada Dá atenção Vamos aqui por baixo Vamos ver se tá pôcando ali Ai meu Deus Pega moleque Vai segurando Ó parece que tá até na feirinha aqui hein Cadê Tá logo até na feira rapaziada Nossa Aí rapaziada O bagulho é o seguinte mano Tô com a ideia aqui mano De passar no meio dessa feira aí Dando grau mano O que vocês acham Ó Já vou passar por aqui ó Aqui é um comecinho da feira Esse lado aqui Tá começando a feira Tem umas barracas aí Mano Mas vou logo arrastar rapaziada Deixa eu ver como é que tá aqui mano Deixa eu dar uma volta aqui por dentro Já vou pro de lado mesmo mano Cadê rapaziada ó Acho que tem logo um pessoal mano Aí rapaziada E aí Vou ou não vou mano Deixa eu voltar com a marcha mano Sei lá Qualquer bagulho que se der ruim aí Mas cai fora Demorou só Não pode atropelar alguém Vamos lá hein Pega moleque Vambora Ai Ó Pega filho Meio da feira Nossa Vai toma Já que tava gostosinho Aí minha nossa senhora Nossa hein Aí vou deixar a moto ali embaixo Rapaziada Aí vou até ensinar o videozão Certo Desenrolamos no grauzinho na feira Nossa vou deixar logo a motoca por aqui Rapaziada Dá atenção na motoca Olha lá a feira Poucando Os caras estavam logo olhando pra mim Rapaziada Motinha aqui E é macho meus parceiros Então tamo junto Até a próxima Valeu Falou E fui É nóis